Alô, site carnavalesco, Jacarezinho 2015, agora meu cavalo, senhoras e senhores, vem aí a número 1 dos seus corações, Alô, Jacarezinho, minha família tricolor suburbana, vamos nessa! Clareou lá no Xingu, a noite virou dia reluzente, Jacarezinho soube as bênçãos de Tupã, conta a história curumina, intendente, Clareou lá no Xingu, a noite virou dia reluzente, Jacarezinho soube as bênçãos de Tupã, conta a história curumina, intendente, A lua, a lua despertou, revelando os segredos da mata, conta a lenda, o velho pajé, mula sem cabeça, curupiro e boitata, Vai guerreiro curumim, desbravar os caminhos da luz, se embrenha, queima lenha, faz fogueira, e pede ao céu, Para iluminar a brincadeira, como presente, uma estrela caía, e do seu pranto surge a alegria, Vem, 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 sonhar de ser criança novamente, o som da bateria sumiu, minha escola faz a flecha nesse relo infantil, Vem, 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 sonhar de ser criança novamente, o som da bateria sumiu, minha escola faz a flecha nesse relo infantil, Debate para a solução, mandar de conta, o astro a constelação, o grande arco, o rolar do penhasco, nesta floresta de beleza sem igual, É tropical, bendita seja a natureza, uma aventura fascinante, onde pássaros e insetos vão brincar, Na nossa aldeia, reina a felicidade, o pirilante de coragem, formou uma decisão, levou a cadente, Pra brilhar na investidão, clareou, clareou, lago chegou, a noite virou dia relucente, Já clarece o sol das bênçãos de Tupã, conta a história curumina, intendente, Clareou, lá no Xingu, a noite virou dia relucente, Já clarece o sol das bênçãos de Tupã, conta a história curumina, intendente, Valeu, carnavalete!